Olá, pessoal! Aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser a continuação do assunto celta, só que desta vez eu estou falando das datas de comemoração e dos deuses celtas. Vai ter um próximo vídeo, no próximo vídeo eu vou terminar o assunto celtas, falando do horóscopo lunar celta. Então, não percam também o próximo vídeo. E depois vai ter um outro vídeo. É claro que eu vou falar da magia de Arbatel, depois eu vou falar sobre Jacob Boema. Eu tenho uma série de vídeos enfileirados, que eu coloco todas as sextas-feiras, 18 horas, tem vídeo novo. Excepcionalmente, eu também estou colocando às quartas, às 18 horas, porque tem muito assunto acumulado, e eu estou aproveitando e soltando todos esses vídeos aí. Bom, então se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de dar aquele soco no joinha. Falou, gente, manda a vinheta. Quando os raios do sol diminuem a sua intensidade ao cair da tarde, é o momento de nos prepararmos para mais um dia. O povo celta, assim como outros povos de origem pagã, celebram o começo do dia através do anoitecer. Cada anoitecer nos faz lembrar que a deusa, com sua magia e seus mistérios, reinará através da lua, das emoções e das intuições, mostrando-nos que enquanto os homens se acalmam e repousam depois de um dia intenso de trabalho, os sacerdotes e sacerdotisas começam, então, a semear um novo dia. O Deus, que também descansa durante a escuridão, se prepara para um novo nascer, para um novo brilhar, para um novo amanhecer. Este acordar e dormir, descansar e trabalhar, morrer e nascer, fazem do dia e da noite momentos muito preciosos e de intensa comunhão entre o masculino e o feminino. É preciso que as duas polaridades estejam em perfeita sintonia para que a natureza possa se manter equilibrada. Da mesma maneira como a imagem refletida é o complemento da imagem projetada, homens e mulheres precisam estar juntos para que a comunhão perfeita entre o Deus e a deusa possa refletir em momentos de intensa união e perfeição. Esses momentos de equilíbrio entre o dia e a noite, marcados pelo pôr do sol, a metade da noite, o nascer do sol e a metade do dia, se tornam de extrema importância para magias. Da mesma forma, os momentos entre cada um desses pontos também se tornam importantes. Em um suposto tempo linear, os quatro momentos principais seriam seis horas, meia-noite, seis horas e meio-dia e os secundários, nove horas e três horas. Sabendo que o universo é perfeito e que tudo que há no macrocosmos tem o seu correspondente ao microcosmos, ou seja, o que está em cima é o mesmo que está embaixo, segundo o hermetismo, muitas vezes é preciso entender o micro para alcançarmos e sentirmos a importância do macro. Para muitas pessoas, fica mais fácil compreender o universo através de pequenos momentos do dia a dia para se ter uma real noção da extensão dos grandes momentos. Como podemos ver, existem quatro momentos do dia de 24 horas que são pontos vitais e há quatro pontos secundários que são pontos de equilíbrio. No processo da imagem refletida para a imagem projetada, temos aí no ano, um ano de 365 dias, quatro momentos vitais. O primeiro dia do ano é o primeiro dia do quarto, sétimo e décimo meses, dias que caem na divisão exata do ano em partes iguais, em quatro elementos. Então, nós temos também quatro momentos secundários. A entrada de cada uma das quatro estações delimitadas pelos solstícios e equinócios. Assim, a nossa roda do ano está formada em eterna harmonia com o universo. Esta era a maneira de pensar e agir dos celtas que tinham seu calendário baseado nesses oito momentos do ano quando reuniam-se em clareiras e templos para festejar ritualisticamente estas oito datas. A cada uma delas deu seu nome. Por exemplo, ao início do ano, começando em 10 de novembro, nós temos Samhain, nós temos Yuli, que é o solstício de inverno, que fica em torno de 21 de dezembro. Nós temos também Inbolk, que fica entre 1 de fevereiro. Temos o equinócio da primavera, que fica em torno de 21 de março. Temos Beltane, que é 1º de maio. Midsummern, que é o solstício de verão, em torno de 21 de junho. Nós temos Lunassa, que é 1º de agosto. E o equinócio de outono, em torno de 21 de setembro. Esta ordem e os meses correspondentes aos sabás estão de acordo com o Hemisfério Norte, lugar de onde vêm os celtas. Há grupos que trabalham o calendário celta voltado para as datas do Hemisfério Sul. É apenas uma questão de escolher como trabalhar a roda do ano. Se você está no Hemisfério Norte, siga o Hemisfério Norte. Se você está no Hemisfério Sul, siga a do Hemisfério Sul. Particularmente a ordem já mostrada, muita gente prefere, pois as pessoas estão em sintonia com a energia pura do povo celta, que é claro, viveu no Hemisfério Norte. Então, compartilha-se no mesmo momento com quem a cultura é de real precedência. Mas aí é a escolha de cada um. Seja de que maneira você optar, seja bem-vindo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conforme eu falei no início, mais assuntos, é só vocês me avisarem que a gente faz vídeos do assunto que vocês quiserem fazer. Tá bom, gente? Então é isso. Quero só agradecer esse pessoal que está aqui, que é aquele pessoal que faz parte do clube de canais. O clube de canais é um negócio que o YouTube tem que permite que as pessoas entrem nesse clube de canais e paguem uma quantia por mês para ajudar o canal. No meu caso, o que eu faço? Eu dou uma contrapartida. Qual é a contrapartida? Todos os meus cursos que antes eu cobrava aí, 400, 500 reais pelo curso, eu estou colocando todos eles aí para todos os membros do clube de canais. Então eu já tenho curso de cabala, eu tenho curso de tarô, eu tenho curso de astrologia, eu tenho curso de projeção astral, eu vou colocar mais um monte de curso, eu vou colocar também um curso que fala sobre gnosticismo e arcontes, eu vou colocar uma série de cursos aí que para aquelas pessoas que estão no nível 2, então cliquem aqui, seja membro, vai lá no nível 2, você vai pagar 7,99 por mês e vai ter direito então a assistir todos esses meus cursos quantas vezes quiser, não tem tempo não, eu fico aí para você assistir quantas vezes você quiser. Tá bom? Tem também o nível 1, que é o nível aprendiz, você tem direito apenas às lives, que eu vou fazer exclusivamente para membros do clube de canais e essa live de sábado às 20 horas é para todo mundo, não é só para membros do clube de canais não, quando for para membros do clube de canais eu vou avisar antes, tá bom? Então, seja membro do clube de canais, ajude o meu canal, se você não for inscrito, se inscreva, verifiquem lá se vocês bateram o sininho, que às vezes nas minhas lives de sábado tem gente que reclama que o YouTube não avisa, vê se você colocou lá, ativou o sininho, porque de repente é isso. Tá bom, gente? Tem também o meu segundo canal, que eu estou separando aí os dois assuntos, estou separando a parte de ocultismo, filosofia para esse canal, e toda aquela minha parte de viagem, aquela parte de sobrevivencialismo, de história, eu estou jogando nesse segundo canal, o link está aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem se inscrever, está lá, se inscrevam. Quer dizer, material, gente, não falta, tá bom? É só vocês aí se inscreverem direitinho, né? E não esqueçam aí do joinha. Falou, gente? Um grande abraço. Vida longa e próspera, Ailton Alt.